Ele chega! Ele chega! Para triunfar de Pajé! Ele vai triunfar! Nos seus valores culturais, o Pajé empolga e começa a travar! Ele começa a travar a batalha! A batalha com aura! A alegoria impressionante! A cheia do bom imperador! Ele começa a travar! Ele começa a travar! Ele revela! Ele revela o seu rosto! Ao povo da paixão! Concorrendo ao ID7 Pajé! Pajé! Kennedy! Kennedy! Kennedy Pereira! eland! Ele vai ser飾ado! Também... Então, o pesco é o psi! planha.. Dança! Dança Dança.. E o Kay... Com Paché Kennedy Iberó Indumentária do artista Marquinhos Indumentária da Brigada Indumentária da Dona Mariquinha Concorrendo ao item Paché Item número 7 Espíritos e animais Igual as saladas, vagas, músicos e comas Na canção do chaguar O canto aos mortos pra regenerar Apenas o nosso paché Com Paché Com Paché Querida de Pereira Com Paché 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 Quem assina o trabalho da Indumentária É o artista Marquinhos É a artista Adriana É a Dona Mariquinha A galera vai partir Amor A B oyna Com Paché Com Paché Em Dinge Com運 Em una